Na quarta-feira, um garçom muito conhecido aqui em Divinópolis, infelizmente faleceu. Mas mesmo nesse momento de dor, a família teve um gesto muito nobre. Doaram os órgãos dele. Vamos conferir. Pelos corredores do hospital, um cortejo de despedida para uns e de esperança para outros. O caminho entre o CTI e o bloco cirúrgico é de homenagem a Benjamin Ferreira, de 69 anos, que teve aneurisma e morte cerebral. O cartaz na maca mostra a decisão da família de doar os órgãos do aposentado. Momento emocionante antes da cirurgia de retirada. Minha esposa, Letícia, estava assistindo um vídeo no Instagram, onde ela viu sobre essa doação de órgãos. E o Hospital Senhor de Deus também fizeram essa pergunta. Entramos em comum acordo, vamos doar sim. Benjamin era muito ativo e trabalhava como garçom em um bar em Divinópolis. Depois de passar mal, foi levado para o Hospital São João de Deus, onde ficou internado três dias. Após a decisão da família em doar os órgãos, uma força-tarefa foi montada para a realização de exames e processo cirúrgico o quanto antes. Durante a cirurgia, os médicos identificaram que pelas condições dos órgãos, era possível retirar apenas as córneas. Segundo o Sistema Nacional de Transplantes, mais de 24 mil pessoas estão à espera de algum procedimento nas córneas no país. Só aqui em Minas Gerais, esse número passa de 3 mil. A família Ferreira sabe bem a ansiedade de precisar de um órgão. A mãe de Gustavo morreu em razão de problemas no fígado. Ela não teve tempo de aguardar por um transplante. A cirurgia para a retirada dos órgãos durou duas horas. Tem uma equipe no São João de Deus que fica em prontidão de acolher a família, muito bem acolhida por sinal. Explica tudo muito nos mínimos detalhes. Falta 15 minutos para a equipe chegar. Aliás, eles estavam vindo de helicóptero, o tempo fechou muito. Tiveram que arrumar uma aeronave muito rápido lá em Belo Horizonte para vir. Gustavo conta que todos da família apoiam a doação de órgãos. Você imagina uma pessoa, por exemplo, que não está enxergando. Acordar no outro dia, abrir os olhos e ver se um ente queria ter um filho, uma esposa, um pai. É muito gratificante. E eu vou sim, vou sim, vou dar continuidade nesse trabalho sim. Benjamin deixou três filhos, seis netos, uma bisneta e agora outro desconhecido que recebeu as córneas dele. Meu pai era um cara muito alegre, muito simples, humilde, muito trabalhador. A vida toda muito trabalhador. Fez o que ele pôde para a gente, com as condições que ele tinha naquele momento. Sabe, fez de tudo para a gente. Não sabia falar um não para ninguém, sempre podia ajudar. Essa pessoa que recebeu esse órgão dele, com certeza vai ser muito feliz daqui para frente. Aqui eu danço e sou mais feliz. Essa é a lembrança que a gente vai guardar do Benjamin. Uma pessoa muito feliz, uma pessoa muito alegre, um batalhador, um pai de família. Vamos chamar o Augusto para entrar nesse papo, porque não é fácil. Quem já passou por essa situação, ou sabe que um órgão pode salvar a vida, por exemplo, eu perdi meu pai à espera de um órgão. Sabe o que é esse gesto, Augusto? É, e é muito importante a gente sempre bater nessa tecla o quanto é importante você deixar, isso bem explícito para a sua família, caso você queira fazer a sua doação. Tendo a possibilidade, a doação de órgãos acontece no momento em que existe a morte cerebral, então pode acontecer ali a doação. E é sempre importante isso, né, Claudio? E a família aí fez muito bem. E a gente conhecia muito bem aí o garçom, qual é o nome dele? Benjamin. O Benjamin. O Benjamin trabalhou, né, por muitos anos lá, no bar do Roberto da Sopa. Sempre muito bem atendia a gente lá. E é isso, força para a família. E a gente segue aqui, né, Claudio, nessa mensagem de levar para a população sempre a importância da doação de órgãos. É, a gente agradece principalmente a família por dividir esse momento conosco. E a gente segue aqui, né, a gente segue aqui, né, a gente segue aqui, né,